Música Eltes Olha o pílicado do rei Olha o pílicado do rei Olha o pílicado do rei E tá todo mundo fazendo desligado do rei Eltes Olha o pílicado do rei Olha o pílicado do rei Olha o pinicado do Jair, tá todo mundo fazendo o pinicado do Jair O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, lá no meio do salão O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, ninguém segura, mas não, eu disse Olha o pinicado do Jair, olha o pinicado do Jair, olha o pinicado do Jair Tá todo mundo fazendo o pinicado do Jair Eu disse Olha o pinicado do Jair, olha o pinicado do Jair, olha o pinicado do Jair E o povo tá fazendo pinicado, véi Eu disse, olha o pinicado, véi Todo mundo tá fazendo pinicado, é gostosinho O pinicado, pinicado, véi O pinicado, pinicado, véi O pinicado, pinicado, é gostosinho E a galera tá fazendo pinicado, véi Eu disse, olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pilicado, raiz de cabeludo, tá fazendo o pilicado é gostosinho Não era pra ser, mas fui, agora não tem depois, tudo aconteceu, foi, logo que o sol se pôs Me apaixonei no meu beijo, você disse posso, eu deixo, quando veja era cedo, café sem pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mão da flor, eu só quero ir se você for Quando notei já era, caí de paraquedas, eu tinha dado espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas, eu tinha dado espaço, fui pousar logo no seu abraço Com o chão, 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 meu amor Não era pra ser, mas fui, agora não tem depois, tudo aconteceu, foi, logo que o sol se pôs Me apaixonei no meu beijo, você disse posso, eu deixo, quando veja era cedo, café sem pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mão da flor, eu só quero ir se você for Quando notei já era, caí de paraquedas, eu tinha dado espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas, eu tinha dado espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas, eu tinha dado espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas, eu tinha dado espaço, fui pousar logo no seu abraço A estuda da vida, caí de paraquedas, eu tinha dado espaço, fui pousar logo no seu abraço Quedas raças, eu tinha dado espaço, o começo de um abraço Seja a tinta de vida, caí de paraquedas, eu tinha dado espaço, fui pousar logo no meu beijo A Lúcia Galera, de São Paulo e Minas Gerais, aquele abraço! Desce, sei, tem mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Eu levei muito tempo pra te apaixonar Em um só minuto, desde você Conheci alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Turriso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Bom de chão Ao vivo Conheci alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já troquei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Coração, me fala Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Punt Show! Alinado dos secados Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou, nem vou mudar Fazer aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Sonho um dia em ser feliz Vê se falar sério Pra que chorar suas mágoas Se afogando em cada um dia Fazer tempestade em contasas Nosso choque da alegria Mal, que chorar suas mágoas Música Se um dia alguém mandou Ser o que é sonho, o que é gostar Não sei quem sou, nem vou mudar Fazer aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Sonho um dia em ser feliz Vê se falar sério Pra que chorar suas mágoas Se afogando em agonia Fazer tempestade em copo d'água Nasce o choque da alegria Às vezes Quero pouquinho dee dé ne Dee dé aійá Dee dê dé lá yá la yá Dee dê 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 da Música Música